Meu nome é Caroline de Souza Pereira, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Microbiologia da UFBA e o título do meu trabalho é Características Clínicas e Epidemiológicas de Fungemia em Pacientes de UTI de um Hospital Universitário no período de 2011 a 2021 e tenho como orientadora a professora doutora Tânia Fraga Barros. Os fungos, eles são considerados micro-organismos oportunistas, sendo capazes de causar infecções da corrente sanguínea em unidades de terapia intensiva. Essas infecções são denominadas fungemia, que consiste na existência de fungos viáveis na corrente sanguínea e confirmados por exames laboratoriais. As principais causas que levam ao desenvolvimento da fungemia são pacientes imunossuprimidos com câncer, pacientes que fizeram cirurgia, quimioterapia, que fazem uso de catéter venoso central, dentre outras. E as consequências da fungemia são o aumento do tempo de internação, elevados custos de hospitalização e elevadas taxas de morbo e mortalidade. As unidades de terapia intensiva são ambientes propícios ao desenvolvimento de infecções da corrente sanguínea, pois de todos os pacientes internados, 20 a 35% acabam por desenvolver tais infecções e 20% são provocadas por fungos. Os principais gêneros responsáveis pela fungemia são cândida, aspergilo, criptococos, tricóspion, fusário e estoplasma. Portanto, o objetivo geral do nosso trabalho é avaliar a incidência de fungemia no hospital universitário no período de 10 anos e, para isso, traçamos alguns objetivos específicos que vão determinar a incidência da fungemia, descrever o perfil epidemiológico dos casos, vão buscar avaliar os fatores de riscos e associações clínicas com o desenvolvimento dessas infecções e vai estudar a distribuição das espécies prevalentes dos fungos que são isolados da corrente sanguínea. É um estudo que está sendo realizado no hospital universitário professor Edgar Santos mediante a aprovação do comitê de ética. Por se tratar de um estudo retrospectivo, os dados são retirados do prontuário eletrônico dos pacientes para um formulário e transferidos para um programa de estatística onde estão sendo feitas todas as análises. Até o momento, foram estudados 5 anos, que corresponde ao ano de 2011, 2014 e 2018. Durante esse período, foram processadas 22.733 amostras de hemocultura, sendo que 13% das amostras foram positivas, correspondendo a 2.951 amostras. Do total de amostras positivas, 4,4% corresponderam aos fundos. Ao analisar a frequência anual de isolamento fúngico, podemos perceber uma variação que vai de 5,1% em 2011, 3,1% em 2012 e com um aumento para 5,9% em 2014 e 4,1% em 2018. Os fungos ocupam o quarto lugar na classificação quando comparado com os outros micro-organismos que foram isolados das hemoculturas positivas. Dentre os gêneros fúngicos isolados, o gênero candida foi o mais frequente, como pode ser observado na figura, apresentando uma frequência acima de 70% em todos os anos de estudo. Os outros gêneros aparecem como uma menor frequência. Levando em consideração a alta frequência de isolamento do gênero candida, foi feito análise para avaliar a distribuição das espécies do gênero. E podemos observar que a espécie candida álbica se destaca como a espécie mais frequente. Porém, nessa figura também podemos visualizar uma grande variação de outras espécies em diferentes anos de estudo. Essa figura nos mostra que, embora a espécie candida álbica seja a mais frequente causadora de fungemia, as espécies não-álbicas como um todo apresentam altas taxas de infecções da corrente sanguínea em unidades de terapia intensiva. Portanto, o estudo ainda está em andamento, mas esperamos melhorar a compreensão dessa infecção no hospital, contribuir para o diagnóstico precoce e prescrição do tratamento adequado e proveer dados ainda não descritos na cidade de Salvador. Portanto, gostaria de agradecer a minha orientadora, a professora doutora Tânia Fraga Barros, a Faculdade de Farmácia e o Laboratório de Pesquisa em Microbiologia Clínica e a FAPESE pela Bolsa de Fomento.